De Luís de Camões Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, se algum houve, as saudades O tempo cobra o chão de verde manto Que já coberto foi de neve fria E em mim converte em choro o doce canto E afora este mudar-se cada dia Outra mudança faz demor espanto Que não se muda já como se oia E afora este mudar-se cada dia E afora este mudar-se cada dia